Amores, tudo bem com vocês? Gente, tá dando pra me ver direito, tá um pouco aqui escuro, né? Mas eu vou tentar gravar assim. Hoje eu vou tá gravando, né? É um... Como é que fala o nome, gente? É o aniversário da minha sobrinha. E olha só como tá ficando, eu já arrumei aqui. Eu espero aí que vocês gostem do vídeo. Gente, o meu look de hoje é esse. Eu coloquei aqui uma saia. E esse... Coisa vermelho. E vou colocar um blazer. Um blazer por cima e vou usar um salto. Agora eu não coloquei ainda, gente. Eu tô me arrumando. Eu já arrumei aqui o meu cabelo. Já fiz uma maquiagem. Vocês estão vendo? Dessa maquiagem simples aqui mesmo. E é isso, gente. É assim. Olha. Eu achei lindo, gente. Tá ficando lindo. Vocês vão ver aí o vídeo, gente. Então bora lá pro vídeo. Olha só. Eu coloquei esse... Essa cortina aqui, olha. Essa cortina branca, transparente. Ela é uma renda. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ela é uma renda. Aí coloquei esse tapete aqui, ó. Que aí bem aqui vai estar a mesa. Olha só. Ela é uma renda. Deixa eu focar aqui pra vocês. Vendo ele é a renda. Aí aqui, né? Estamos colocando a mesa, gente. Colocar essa mesa aqui. Aqui o tapete. Tem que pegar a dada aqui, tá? Sai. Sai. Vai ficar tão pronto por aqui, né? Vou botar o cobrimento aqui, né? Esperar pra que ele pôr ela logo. Ah, gente. Mostrar pra vocês. Trouxemos essas flores aqui, ó. As mesmas flores que utilizei no meu aniversário. Só que aí vamos colocar de... O modelo dele vai ser diferente. Vamos colocar de outra forma. Vou mostrar lá pra vocês. E também vamos colocar umas borboletas. Vou estar pegando aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Vamos estar usando essas florzinhas aqui, ó. São um monte de florzinhas. Pega aqui pra mim. E vai mostrando. As florzinhas e as borboletas, hã? Aqui, ó. São... Tem quantas flores aqui? Depois eu mostro a quantidade de flores. Eu acho que é bem mais flores que a da outra vez. E essas... Essas borboletas. Essas outras florzinhas brancas. Essas aqui são outras melhores, ó. Aqui. Tem as pequenininhas. Essas aqui pequenininhas, que a gente vai colocar, tipo, assim, algo assim. Tipo isso, gente. Tem a outra bem menorzinha. Essa aqui. Tem umas três dessas aqui. Tá meio torto. O pano? Uhum. Esse lado aqui. Esse lado aqui. Aí vai ficar assim. Não sei. Vocês viram ali as decorações, né? Que as flores e as borboletas. Ah, aqui tem bem mais borboletinhas, ó. Tem muitas flores. Flores, ó. É um monte de florzinhas dessas aqui. As borboletinhas. Ela vai usar esse jarro de flor aqui, ó. Pra decorar a mesa. Mostrar aqui pra vocês, né? Essas são as flores. Olha, tem... Cinco flores mesmo. Tá vendo? Cinco flores e essas borboletas. As flores grandes, rosas. Só assim. E as borboletas. Tem essa aqui, né? Essas pequenininhas. Tem essas grandes. Esse outro aqui. Lá pra vocês aqui. Lá pra vocês. Lá pra vocês. Lá pra vocês. Tá, tá tosso Tá tosso Tá tosso Tá tosso Tá tosso Tá toso Tá tosso Tá tosso Tá tosso Tá tosso Obrigado. Obrigado. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês como foi que tá ficando. Tá assim. Então, né gente, olha só, deixa eu mostrar aqui os detalhes pra vocês. Colocamos esse pano de mesa aqui assim, este jarro aqui de flor. E pra cá a gente misturou meio que as flores com as borboletas, aí ficou assim, vou mostrar os detalhes. Eu decidi mostrar mais cedo pra vocês a decoração. Ficou assim, ó. Ele ficou assim. Aí o bolo já chegou, como eu mostrei pra vocês. Olha, esse aqui é o bolo. Que é o salgados. Olha só, é bem simples mesmo. Mas eu achei lindo, ficou muito lindo mesmo. Olha só a decoração é essa. Com essas borboletas. Olha só de perto. E ficou assim. Deixa eu mostrar mais de longe pra vocês verem. Eu vou mostrando. E esse foi o vídeo, minha gente. Espero aí que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E compartilhar com as amigas. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.